Pessoal, esse aqui é um primeiro de uma série de dois vídeos que estão saindo hoje, nessa quinta-feira, tratando do governo Bolsonaro. Esse primeiro é o vídeo sobre o que eu mais gostei no governo e o segundo é o que eu menos gostei no governo. Os vídeos, obviamente, são uma demonstração de independência nossa, mas uma análise fria não sobre os pequenos feitos do governo, os pequenos acertos ou erros, mas o contexto geral, o que de bom representou esse governo, ou seja, onde nós mais gostamos, e o que de ruim houve, ou seja, o que nós não gostamos. Então, a opinião se insere clara, baseada, obviamente, numa percepção política nossa, na visão de mundo que nós temos, em específico a mim, inclusive, que eu estou fazendo esse vídeo, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Espero contribuir bastante no debate aí, tá legal? Roda a vinheta. Pois bem, só lembrando aqui, www.mbr.org.br. Eu preciso que você ajude na nossa recorrência, e eu estou falando bem sério, para manter um movimento que é independente, que não fica pendurado em gabinete, igual que esses movimentos de pelego. Dá trabalho, custa dinheiro para manter essa estrutura, e para manter a gente fazendo, não só a defesa de boas ideias, mas também produzindo conteúdo bacana para vocês, eu preciso que vocês ajudem a gente, de preferência, de forma recorrente. Então vai lá e dá um help, porque nós precisamos. Pois bem, vamos ao maior acerto do governo. E eu vou ser bem claro, tá? O maior acerto do governo foi ter acabado com uma prática política que existe desde a redemocratização, que é o tão falado presidencialismo de coalizão. Primeira pergunta, o que é presidencialismo de coalizão? Que eu sei que tem gente chegando aqui no canal, às vezes nem acompanha a política direito. É literalmente o que o termo quer dizer. Presidencialismo, ou seja, não é um regime parlamentar, baseado numa coalizão de partidos. Ou seja, não é igual ao modelo americano, que é bipartidário, então se o cara ganha pelo republicano, republicano é base, democrata é oposição e vice-versa. Você tem uma miríade de partidos, mas você não elege o primeiro-ministro dentre eles. Você tem um presidente, aí ele é obrigado a se compor com esses partidos no parlamento. E como em geral ele se compõe? Ele se compõe pegando esses diversos partidos e chamando pra si, pra participar dos ministérios, ou de programas, ou comprando eles das mais diversas formas possíveis. Esse termo foi cunhado pelo Sérgio Abranches em 1988, época que a nossa Constituição foi promulgada. Era uma Constituição com inspiração parlamentarista, mas como o espírito da época era um espírito de vamos votar pra presidente, o espírito das diretas, a gente mesclou ali, né? Coisa bem de brasileiro, criamos um modelo híbrido que ficou, vamos dizer, eternizado como presidencialismo de coalizão. E essa basicamente foi a tônica de todos os governos. Teve o Collor, que não soube fazer uma boa coalizão e caiu. Aí veio o Fernando Henrique Cardoso, que era um cara de centro-esquerda, tinha um governo reformista que ele falou, bom, pra governar preciso dos maiores partidos. Na época o maior partido era o PFL, supostamente de direita, aquela direita arcaica do Brasil, uma direita patrimonialista, carguista. É a direita do Antônio Carlos Magalhães, né? Então ele pegou, juntou com o PFL, juntou também com o PPB do Maluf. Hoje o PFL é o DEM, o PPB é o PP. E com eles ele montou um bloco hegemônico e conseguiu governar durante oito anos utilizando deles. Tinha ministério pra eles, tinha presidente da Câmara do Luiz Eduardo Magalhães, filho do ACM. Ou seja, tinha uma estrutura montada mais ou menos sólida. Você não via aquela briga, aquela briga por voto no varejo que a gente vê hoje. Isso, veio o PT, ele tentou romper com isso e falou, bom, vou comprar os votos aí dos caras. Foi o famoso caso do Mensalão. Não deu certo, deu merda, quase caíram. Aí veio o Petrolão, onde eles pegaram esse presidencialismo de coalizão e adaptaram pra um modelo novo, o presidencialismo de cooptação. Quando o governo coopta parceiros políticos que são criminosos, basicamente, através de cargos e contratos nas mais diversas estatais. Isso redundou no maior escândalo de corrupção na nossa história e fez com que as pessoas percebessem que política no Brasil é uma gigantesca putaria. As manifestações de 2013, que vinham muito por conta, um, do escândalo de corrupção, do sentimento de impunidade e do começo do esfriamento da nossa economia, mostraram bem que o brasileiro, ó, esse modelo aqui não tá rolando, a gente só não sabia explicar. Esse modelo político, onde tinha um presidente de esquerda e você juntava um monte de gente do PMDB, do PP, do PR, toda uma turma que, na prática, tinha que estar na cadeia e esses caras ficam rachando cargos e governando baseado na distribuição desses carguinhos, não ia dar certo, né? A Dilma caiu por conta disso, houve as nossas manifestações e aí, quando entra o Temer, ele, em vez de alterar o modelo, percebendo, olha, estamos num modelo novo no Brasil, ele não alterou. O Temer foi e manteve, ele dobrou a aposta ali e aí ele dividiu com o maior número de partidos possíveis e conseguiu governar e até passar algumas reformas, mesmo tendo 3% de aprovação. Mas as urnas, o povo, basicamente, falou, não, 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 não quero mais esse modelo e colocou o Bolsonaro lá, muito com o discurso, não vou querer manter essa putaria. E eis que Bolsonaro, então, após vencer as eleições, ele lança um novo modelo. Ele chega a Brasília e não loteia os ministérios. E esta é a grande novidade. Ao não lotear ministério, ele vira para os partidos e os partidos falam, ei, Bolsonaro, mas como é que eu vou ser base? Ele, não, não quero, eu tenho apoio popular aí, ministério, não vou dar. Ele foi o primeiro presidente a impor um limite muito duro e muito claro. Alguns de esquerda vão aqui no canal e vão falar, pera, Renan, mas o Lula, quando entrou, ele também impôs esse limite. De fato, o PT fez um ministério sem participação dos outros partidos, mas muito rápido ele já começou a ceder e na época ele precisou fazer também um mensalão para se manter. O Bolsonaro não fez isso. Ele manteve esse padrão e ao invés de construir um base, tipo, olha, eu tenho maioria, eu tenho 60% dos votos na Câmara dos Deputados e 55% dos votos no Senado, como classicamente funcionam os presidentes no Brasil, ou seja, formando uma coalizão, ele foi e começou a trabalhar caso a caso. Cada caso era uma campanha, cada caso era um tema. Nós fomos muito críticos porque ele buscava trabalhar nisso num conflito. E de fato, a lógica do conflito permanente fez com que muitas vezes certos temas fossem derretidos, como o maior exemplo que a gente tem aí é o pacote anticrime do Moro, que ele foi derretido ali dentro do parlamento e os parlamentares perceberam a forma de funcionar. mas, pela primeira vez, os partidos políticos no Brasil tiveram que pensar, ei, eu não vou ter aqui um monte de cargo em ministério, eu não vou ter um ministro pra isso, um ministro pra aquilo, um ministro das cidades pra ficar distribuindo verba pros meus prefeitos. Os partidos tiveram que ver que eles tinham que se virar. E eis então que os partidos e o parlamento começam a tentar competir com o presidente da república pela autoria e pelo mérito das reformas. Foi o famoso do caso do Maia chorando ali, porque ele foi o cara que passou a reforma da previdência, o Maia tentando disputar a autoria ou ter os louros pela vitória na reforma da previdência. Depois, os próprios partidos do Centrão se articulando e criando uma campanha. O Centro, lançaram até um vídeo, dá uma olhada. O Centro aceita o princípio de que a realidade é complexa demais pra caber em monopólios e que, por isso, é preciso incluir. Incluir o que há de bom em cada extremo pra buscar no Centro a solução prática dos problemas. O Centro não é ausência de posições, é ausência de preconceitos. E por não ter preconceitos, o Centro não se importa de onde uma ideia vem, mas pra onde essa ideia leva. Ou seja, eles estão querendo cuidar da própria imagem pública, estão tentando construir voto de opinião, tentando construir percepção popular. Óbvio que isso vem acompanhado de uma tentativa de aumentar o fundão, estão tentando criar junto uma alternativa com o próprio Luciano Huck, eles tentando se amparar na imagem popular do Huck pra poder lançar uma força política. Mas o fato é, pela primeira vez, os partidos do Centrão estão preocupados em virar uma alternativa ou fazer sentido pras pessoas e não mais apenas mamar e saquear o Estado brasileiro. Então, essa perspectiva nova, essa quebra de paradigma que o Bolsonaro fez é muito meritória e esse, ao meu ver, é o grande mérito, é o que eu mais gostei no governo. Ele foi duro nisso. Muita gente vai falar, aí os críticos ao governo, mas Renan, calma aí, ele distribuiu emenda, distribuiu bastante emenda pros filhos, também loteou cargo, loteou empresas, ele o fez. Mas nem de perto parecido o que rolou nos governos do PT, no próprio governo Temer ou no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ele foi muito mais duro e mais criterioso. Ele estabeleceu um novo patamar de relação. Poderia ser melhor? Poderia. Bolsonaro poderia ser mais generoso e chamar forças da direita e da centro-direita pra compor um grupo político abrangente e com esse grupo político abrangente aí sim administrar o Brasil e fazer frente a esse centrão de uma maneira mais coisa. Mas ele não fez isso. Todo o seu grupo se baseou na ideia o tempo todo de dividir e atacar o próprio campo da direita e serem eles os únicos representantes do campo antipetista. Mas isso aí eu vou deixar pro próximo vídeo que é a parte que eu não gostei. Fato é se você tem algo que pode falar qual o principal legado do governo Bolsonaro não serão essas reformas ou essas pequenas coisas. É esse novo approach. É uma ruptura com um modelo político velho, arcaico e que estava falido no Brasil. E neste ponto especificamente neste ponto eu gostei muito da ação política deles. É isso aí. Um abraço pra todo mundo e assistam o outro vídeo que é a continuação desse aí. Vamos lá. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto